Pô, tem seis anos, né? Seis anos. É, tem seis anos. Então tem uma rajada de tempo aí. Mas você me falou que começou no Facebook. Eu não sabia dessa parada. Comecei no Facebook, comecei no Facebook. Eu e minha mãe, né? A gente foi lá pra mamãe, Facebook na época estourado e tinha poucos influenciadores lá. E eu comecei, na verdade, eu estudei a internet. Quando eu fui pra internet, eu fui tendo a certeza que eu ia ser alguma coisa lá dentro. O que fosse, mas eu ia... Então eu disse, não, porque todo mundo quer ser rico, né, macho? Eu não há pobreza miserável. Tem negócio de dinheiro, dinheiro não traz felicidade. O ventilador, tá, 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 toda hora. Mosquiteiro, aquela mamãe gritaria do cacete. Me botando, pô, 22 anos, mamãe querendo me botar pra fora de casa. É mesmo? Uma humilhação atrás da outra, a véia... Eu disse, não, então, vamos entender aqui. A internet chegou, como é que eu vou entrar nesse negócio? Comecei a pesquisar e comecei a assistir vídeo de youtubers. Comecei a assistir vídeo de blogueira. Daqui a pouco eu já tava fazendo maquiagem também pra ver se dava certo. Aí comecei a observar. E pronto, o Facebook tem uma lacuna. O Facebook não tem influenciadores no Facebook. Eu digo, opa, Facebook é mais coisa... Os velhos tá tudo se comunicando, tudo conversando. Falando de política, muita política. Eu digo, não, agora eu vou fazer meu... Em vez de fazer o youtuber, né? Que tava todo mundo fazendo. No youtuber, eu digo, vou fazer a mesma técnica que os youtubers estão usando lá na plataforma no Facebook. Então, peguei a câmera e comecei a fazer as mesmas... O youtuber do Facebook. Entendi. Coloquei minha mãe atrás, macho. E aí estourou os vídeos falando sobre pobres, sobre Nordeste, sobre política da nossa temática. E era a minha realidade total. Então, eu vivia aquilo. Mas estourou quanto? Já dava milhões de vídeos? Poxa, 30 milhões, 40 milhões de visualizações. Era bem gigante. Mas por causa... Compartilhado pra caramba. Mas por causa de mamãe. Porque mamãe que era talentosa. Ah, é? É. Quando mamãe saía, baixava pra um milhão. E ela percebeu isso, claro. Começou a me cobrar, a me explorar, né? Ela percebeu. O povo dizia, eu só assisto por causa de você. E mamãe é surda. Ela ia... Eu digo, porra, quando começaram a dizer isso a ela, já era. Acho que ela começou a me explorar. E aí, mas estourou. Só que lá não tinha forma de monetizar, né? De monetizar. Não, não, não. E aí o Facebook percebeu isso, né? E me chamou. Ontem é que eu já era verificado com uns 200 mil seguidores. Eles me chamaram e fizeram, ó... É bom ir pro Instagram também, porque você tá fora da curva. A gente tá sem entender que tipo de fenômeno é esse aqui. Esse monte de visualização e tal. Aí eu digo, tá bom. Então, eu sempre fui me arriscar. Eu fiz, então, se eu for pro Instagram, eu não vou dividir público, não. Eu vou sair do Facebook e vou levar todo mundo pra lá. Me dedicar. E vou jogar todo mundo pra lá. E foi aí que o pessoal dizendo, não, o povão invadiu o Instagram. Porque na época que eu fui pro Instagram, era só... Era muito elitista. Era muito elite. Era prato do dia. Era prato, era viagens maravilhosas, né? Total, total. Uma vida fake, né? Eu disse, galera, eu disse... Facebook. Não vou aparecer aqui mais, não. Todo mundo pro Instagram. O povo... Chegou quebrando, chutando porta. As velhas... Cheguei aqui... Porra, postando foto de gato, de parede sem reboco. Eu disse, isso aí, a gente dominou, pô. Então, assim, a galera... É mesmo, cara? Não tinha foto de parede sem reboco? Não, não tinha. Era só gente bonita e... Não, e aí eu chamei os bangueiros. Chamei os bangueiros, os bangueiros estão indo. Chamei os olhos trocados e vamos. Vamos todo mundo... Gente feia, todo mundo... Ri, ri. Olha lá. Ele ia fazer sucesso com essa zendiva enorme aí, ó. Porra. Velho, isso é real mesmo. Eu disse, olha... Não sabe nenhum. O Brasil é feito de povão. É. Entendeu? Não é essa parada elitista. Não é esse negócio. É lindo, é maravilhoso. É o que a gente quer, é o que todo mundo quer um dia. Mas o Brasil, na verdade, é feito de povão. É de gente que sofre, de gente que rala. Mas mesmo você levando o povão e a galera também, o povão indo para o Instagram, o Instagram é diferente do Facebook, né? Sim, sim, sim. O Facebook virou política e briga hoje em dia, né? O Facebook virou a casa da tia, eu acho, né? Ficou uma coisa muito de corrente, né? De receita. De corrente de receita. Mas continua lá, ainda continua gigante, né? Só que aí o Instagram ainda tá... A galera jovem tá lá, continua lá, apesar do TikTok, mas ainda continua se mantendo ali. E no Instagram, logo de cara, já funcionou? Logo de cara, logo de cara, eu fiz, sabe por quê? Quando você foi, tinha videozinho? Dá pra fazer videozinho ou era só foto? Quando eu fui, quando eu fui... Stories? Não, já tinha stories. Ah, tá. Que era o Instagram competindo, na época, com o Snapchat. Com o Snap, Snap total. Aí eu fiz, não, fui pro Instagram. E eu era grande também no Snap nessa época. Eu disse, gente, aí abandonei as duas plataformas, Facebook e Snapchat e fiquei só no Instagram. Tá. E aí, cara, foi uma coisa de louco, porque aí criou-se o método Carlinhos Maia, sem babação, mas tipo, isso é uma realidade, de criar personagens. Porque os youtubers faziam o quê? Era eles e a câmera, né? Então, eu não, eu criei... Falando com a câmera. Não, eu criei a mãe, o gato, a vizinha, né? Tipo, a Vila do Chaves. É isso que eu ia falar. Tipo, a Vila do Chaves mesmo, né, meu? É. E isso funcionou já de cara e a galera começou a comprar isso. Comprar e fazer igual. É isso.